O que significa a palavra Tengis, o seu nome? É a corotela do nome Antônio, em português Tengis, em português Tengis, em português com Tengis, mas como tem o A tremado, então a gente distinja-se da forma aportuguesada, que nem a loja Ehring, agora é Ehring, porque a língua portuguesa gosta de vogal. E de que região é a família? A família é do norte da Alemanha, da região da Frisia. A Frisia compreende três estados, três países, que são a Dinamarca, a Alemanha e a Holanda. Na Holanda temos o famoso Dick Frisio, é enorme, são quilômetros, e lago onde passa o carro em cima, para conter o avanço do mar do norte. É, porque fica abaixo do nível. É, isso, fica abaixo. Pois é, e o senhor chegou a conhecer essa região? Sim, eu estive lá, eu filmei tudo, e trouxe também a Turfa de lá. A Turfa, e filmei também, não é? Mas eu, mas como eu sou blunóis, e gosto de divulgar a cidade blunóis no exterior, eu me interessei muito, e daqui para lá, de divulgar. Então eu tenho muitas amizades na Alemanha, e agora estou no YouTube, como Werner Frisio, onde eu, por exemplo, faz pouco tempo eu subi aqui a escadaria da Torre da Igreja Matriz, na Catedral, até o último. E filmei o relógio alemão da Corfaggen, de 1929, pesando 474 quilos. Filmei, está lá no YouTube, para quem quiser. E agora eu estou editando a vinda dos despojos do Dr. Blumenau, com o barco, com a barcaça, num dia de chuva, acho que foi dia 2 de setembro, não sei mais que ano foi isso. Subindo o relógio alemão da Corfaggen, eu tinha uma Super 8, e filmei. Filmei. E depois, filmei, ele parou lá em cima, onde hoje é a Prefeitura Nova, em seguida, a transladar dele para o carro do Corpo de Bombeiro, e ele desceu a Rua 15, no sentido do Rio Também Desse. E nisso, eu filmei o caixão fúnebre do Dr. Blumenau, o fundador da cidade, passando aqui na minha casa. É, porque eles trouxeram os restos mortais lá da... E a ilha, ele foi... Aqui no Mausoléu, mora, né? Foi posto lá no Mausoléu. E também filmei a construção da Avenida Beira Rio, como é que ela foi construída. Pois é, porque aqui é a sua residência para a Rua 15 e também para Beira Rio, né? É, e eu pescava lá embaixo, pegava a cabeça de ferro e cará e outros peixes. Então, veja, nós tínhamos a barranca do Rio de Janeiro Sul, e mais ou menos 12 metros além da barranca, vieram as vacaças com enormes pedras e trastos de rochas, e começaram a jogar essas pedras e as rochas para dentro do rio. Tantos que no fim elas começaram a florar. E dava para ver as pedras. Então, havia a barranca aqui do rio, e 12 metros para lá havia uma extensa, um tipo de molhe de pedras jogadas desde o fundo do rio até em cima. Depois veio o caminhão, veio o trator da prefeitura, com o barro vermelho, e fechou. Fechou, fechou o hiato, que é o vácuo que se tornou entre aquele mole e aqui, fechou. E isso foi a Avenida Beira Rio. Foi feito por essa... Isso eu tenho em vídeo e vou pôr no YouTube também. Isso é bom, porque essa história que o senhor conta aqui, certamente enriquece o conhecimento do nosso telespectador, mas aquilo que está aí no jornal, em qualquer plataforma guardada, esse material, é bom para alguém pesquisar um dia lá na frente. Agora, sobre a sua origem ainda, nessa sua viagem lá, o senhor chegou a descobrir algum parente, algum têndio lá? Ah, sem dúvida, é. Sem dúvida. Eu descobri muitos parentes lá, muitos parentes deles, mas eles estão assim com 88 anos de idade, né? 82. Os jovens também já não conhecem mais, os velhos, eles disseram, ah, é, me lembro que o teu pai com tia 14 anos de idade foi embora, tal, tal, né? O senhor está o quê? 70? Eu estou com 72. Mas está firme, né? 26 ao contrário. Pois é. E a gente então aqui, com a vivência, é uma pena de conhecimentos que eu gosto de transmitir. Eu estou com outros amigos meus, como o jornalista Tessaleno, o Gervásio, o Braga Miller e... Tem uma opção, diria, o Freiburg, que foi aquele que incentivou, novamente, a música alemã aqui no Brasil. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Ida da União aí, né? Ele agora está na FM, está aí na Neleu também. O tempo que ele atravessou foi muito difícil, ninguém dava muito valor devido, assim, aquela campanha na mídia contra... É, a Segunda Guerra veio, mas depois abriu, né? Abriu bastante. Mas foi difícil ainda, né? Hoje em dia. Então eu divulgo aqui, Bruno, lá, né? Agora aqui, entre tanta coisa, que aqui na casa do Werner eu vi tanta coisa, até a CAI tem aqui, na época comecei no rádio, hoje está aqui como... ainda em pleno funcionamento. Mas aqui, por exemplo, tem um jornal, né? Da Itália. Da Itália. Miss Mantova. O que a Isabel Biduski tem a ver com essa região? Porque a família Biduski, que aqui é da região de Gaspar, é originária da cidade de Mantova. Mantova. E quando a minha prima, Isabel Cristina Biduski, cuja mãe é Renata Tejes, foi nomeada como Miss Gaspar, Miss Santa Catarina, Miss Brasil, Miss América do Sul, eu não tive dúvidas. Escrevi uma carta, não havia e-mail, para o prefeito de lá, e ele me mandou o jornal, e mais uma carta agradecendo, demonstrando orgulho que uma filha descendente de lá, fosse a América, não é, como a Miss América do Sul. E aí Então vamos, vamos lá.